Ah, pode falar quem quiser, porque eu sou o tchau do Brasil Vou dizer, fala, fala, pode falar quem quiser Eu sou da Bahia, meu rei, eu tenho o samba no pé Pode falar quem quiser, pode falar Fica à vontade Olha só Esse samba que veio de lá, é pra quem sabe mexer Acabar com o comedor, não sei do poder que olhe com você Esse samba que veio de lá, é pra quem sabe mexer Pode ser Vou dizer, vou dizer, vou dizer Sambor, mexeu, cai, levantou, sacou de a ponteira que te ajudou Sambor, mexeu, cai, levantou, sacou de a ponteira que te ajudou Quem foi quem disse que homem não quebra, eu vou mostrar pra você Eu tenho nojo no corpo, é só pra quem sabe fazer Eu tenho nojo no corpo, é só pra quem sabe mexer Eu tenho nojo no corpo, é só pra quem sabe mexer Eu tenho nojo no corpo, é só pra quem sabe mexer Eu tenho nojo no corpo, é só pra quem sabe mexer Eu tenho nojo no corpo, é só pra quem sabe mexer Eu tenho nojo no corpo, é só pra quem sabe mexer Eu tenho nojo no corpo, é só pra quem sabe mexer Agora vai começar a miser Eu tenho nojo no futuro Eu tenho nojo no próprio E aí Você tem nojo, não sei o que é E aí Tá bom Tá bom Tchau. 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 Tchau.